Coração, a festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eteros do goi Eu vou, até junto ao eléctrico vou Dançar ao mesmo palco que vai com o go Curtindo minha barriga de mago Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe o dia a paz, que essa guerra Que vem, 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 vem Palminha na mão Obrigado, João Guilherme Obrigado, Renan Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Obrigada.